O corpo foi encontrado carbonizado na rua Marquês de Erval, no final do corredor do bairro Nova Lima, em Campo Grande. Pelo levantamento preliminar da perícia, o crime teria ocorrido aqui mesmo. Há marcas de sangue no meio da rua que indicam que ele foi baleado e morto e depois arrastado para a margem, onde foi ateado fogo. A vítima estava com as mãos algemadas para trás e foi possível identificar uma perfuração de tiro no ombro. Tudo indica que possa ter sido um julgamento do chamado tribunal do crime. Não foi possível a identificação, mas pode se tratar de um homem de cerca de 30 anos. O local é ermo e, por enquanto, não há testemunhas. A polícia investiga o caso.